e vem comigo para ver se cachorro pode comer manga enquanto ela ainda está verde Olá eu sou Guilherme Rezende sou médico veterinário você está no clube dos bichos o canal que leva até você informação de qualidade sobre o seu animal de estimação com o objetivo de oferecer uma alimentação saudável completa e de qualidade para os seus cães os tutores estão cada vez mais inserindo frutas legumes e verduras na dieta dos seus animais mas às vezes surge a dúvida de como dar esses alimentos para os cães a manga por exemplo já te falaram se o cachorro pode comer a manga verde uma das formas mais comuns de dar a manga para o cachorro ela in natura cortada em pequenos cubos ela pode estar na temperatura ambiente ou bem geladinha depois de colocar na geladeira mas será que o cachorro pode comer a manga ainda verde a fruta quando não está madura acaba por não repassar todo o seu potencial nutritivo para o animal Além disso a manga verde apresenta altos níveis de acidez o que pode irritar o estômago do cachorro podendo até causar uma gastrite a manga verde também pode causar diarreia no cachorro seja ele um cachorro filhote ou um cachorro adulto então para evitarmos o risco do cachorro passar mal é contra indicado que eles com a manga ainda verde é muito perigoso quando o cachorro como o caroço da mãe nós temos um vídeo aqui no canal onde que nós explicamos Quais são esses riscos vou deixar o link desse vídeo no card aqui em cima para que você possa assistir depois de forma geral não existem restrições no oferecimento da fruta da manga para o cachorro desde que ele esteja maduro e é claro que respeitando as porções estipuladas pelo médico veterinário que já acompanha o seu animal mas existem duas situações que é interessante você investir mais no oferecimento dessa fruta para o seu animal o primeiro deles é quando o seu cachorro estiver apresentando prisão de ventre como eu falei nesse outro vídeo aqui do canal sobre propriedades da manga essa fruta apresenta uma grande quantidade de fibras na sua composição e isso ajuda muito em situações de prisão de ventre porque as fibras da manga vão ajudar na o intestino na hora de formar o bolo fecal e por consequência na eliminação das fezes só que quando você oferecer a manga para o seu animal neste tipo de situação é muito importante que você também ofereça um volume maior de água para poder ajudar na formação do bolo fecal e por falar em água ela tem a ver com o segundo quadro a manga ela tem uma grande quantidade de água em sua composição então ela é indicada para os animais que estão apresentando desidratação além disso nos dias mais quentes ela é indicada para poder refrescar de forma saudável o seu animalzinho muitos outros alimentos naturais também tem propriedades benefícios para os cães nós temos um e-book de petiscos naturais para cães produzidos aqui pelo clube dos bichos em parceria com a médica veterinária livre diz onde que nós temos receitas de snacks de tomate de maçã de batata doce e muito mais com certeza o seu animal vai adorar eu vou deixar o link para você adquirir o nosso e-book aqui na descrição desse vídeo e gostou de mais um vídeo aqui no clube dos bichos compartilhe esse vídeo com aquele seu amigo que também tem um cachorrinho em casa vamos ajudá-lo a alimentar de forma saudável o seu animalzinho muito obrigado pela sua audiência e e até o próximo vídeo aqui no canal